Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, você pode participar com a gente do programa, agora que são 6 horas e 40 minutos, o número do nosso WhatsApp é o 993276649, você pode também participar através das nossas redes sociais, Facebook, só você digita lá, TV em tempo online, você vai acompanhar o nosso programa ao vivo e aí quem sabe pode até acompanhar pelo celular mesmo, pode acompanhar, você já está no trabalho aí, quer acompanhar as principais notícias, quer estar sempre bem informado, se liga aqui na TV em tempo no 6 horas notícias, que aqui a informação não para, segue sempre e olha só, falamos agora há pouco de uma empresa de reciclagem de resíduos minerais que foi denunciada por descarte irregular de produtos químicos e em garapés que banham a região do Tarumã Sul, me traz imagem aqui Gisele, me traz imagem aqui, porque a população é quem sofre os transtornos, enche a tela aí, enche a tela aí, porque o nosso querido Alex Costa esteve lá ouvindo a população, ouvindo os moradores lá do Tarumã Sul e vai trazer os detalhes para a gente, de tudo que está acontecendo no local, aqui na tela. No Tarumã Sul, a natureza vibra. Nascentes brotam do meio da floresta e tornam o lugar propício para a vida, o que poderia ser eterno, pode em pouco tempo se tornar uma saudosa lembrança. Dona Maria criou todos os filhos com o sustento que tira do rio. Ela conta que há poucos meses a coloração da água mudou e deu lugar à podridão. Para nós está sendo um crime, porque está prejudicando nós até demais, ela é bem aí, chega daqui a gente sente o mau cheiro, né? E se o rio forluir, pronto, aqui não é só eu não, é todo porque o rio vai, ele desce para cá, para todo canto, né? Vai afetar mais pessoas. O Tarumã, o Tarumã ali acabou aquele banho, né? Para nós chegarmos até a raiz do problema, é preciso caminhar pelo menos dois quilômetros mata dentro. É nesse acesso aqui, os moradores inclusive já foram à frente e nós vamos até lá. A informação que eles passam para a gente é de que a fábrica coloca diretamente os dejetos de produtos artificiais dentro do Igarapé e isso tem ocasionado, além de mau cheiro, a poluição de todo o manancial. Esse local é o ponto de encontro de dois Igarapés diferentes. Esse aqui a gente percebe que a água é limpa, cristalina e vem de uma nascente que fica a dois quilômetros daqui. Mas um outro aqui próximo, a gente já consegue sentir o mau cheiro, horrível, bastante fétido e a cor da água muda completamente, como vocês vão ver agora na imagem. A água com a cor mais escura, bastante lodo, mostrando que está completamente poluído. Para termos acesso à mata fechada, fomos orientados a nos equiparmos com botas especiais. Nosso objetivo é chegar à parte traseira da empresa Norte Lube. A fábrica é especialista no descarte de óleos minerais, mas, segundo as denúncias, não cumpre o acordo de proteção ao meio ambiente. Caminhamos por quase dois quilômetros às margens do Igarapé Mariano, em direção a uma cena clara de poluição. Aqui é o mais próximo que a gente consegue chegar da fábrica de óleo mineral. O cheiro é muito forte, incomoda realmente e a gente já consegue ouvir vozes de pessoas que estão ali, de certa forma, guardando, já que essa área é particular. E aqui a gente já consegue ver muito lixo despejado, sacos plásticos, garrafas plásticas que também são oriundas da fábrica e despejadas no meio da floresta de maneira irregular. Bem ao lado, uma canalização despeja esgoto e resíduos químicos industriais nas águas límpidas do Igarapé, que mudam de cor ao receber os dejetos. Nestes vídeos, gravados pelos moradores, é possível ter a dimensão dos estragos. Aquele meio ambiental aqui, contra a natureza aqui, a Norte Lube, uma empresa de graça que recicla óleo. Uma morte que acontece aos poucos e que se aproxima do irreversível. As pessoas matando a natureza, pessoas poluindo os nossos rios, acabando com a nossa floresta, que é o que a gente tem de mais importante. Olha, esse é o flagrante de um crime ambiental, que precisa de uma resposta das nossas autoridades. A denúncia foi feita, nós fizemos a nossa parte, tornamos a denúncia uma denúncia crime. E agora as autoridades precisam ir no local para resolver esse problema. A população... Olha o estado dessa senhora, que tem que conviver com essa situação. Pode encher a tela aí, Gisiel? Pode encher a tela? Porque isso é um absurdo. É um absurdo. A população fez a denúncia, nós registramos e agora vamos cobrar das autoridades. Autoridades do meio ambiente, porque não adianta o governo ir no caminho certo, a população ir no caminho certo, da preservação do meio ambiente. E empresas, não sei por qual motivo, andam na contramão, cometendo crime ambiental, destruindo as nossas florestas, destruindo a nossa fauna. Sem qualquer limite, sem qualquer limite. Se eles acham que isso vai ficar barato, pode ter certeza que não. Porque nós vamos encaminhar essa denúncia à Secretaria do Meio Ambiente, ao Batalhão da Polícia Militar Ambiental. Vamos até, se for possível, ao Ministério Público fazer a denúncia. Porque é inadmissível que isso ainda aconteça na nossa região. Tem que haver respeito com o meio ambiente. Olha, uma parceria firmada entre o IMPA e uma empresa privada do Polo Industrial vai possibilitar o monitoramento do Instituto, aliás, o monitoramento, né, do Instituto Nacional de Pesquisa Ambiental, o IMPA, da Bacia Hidrográfica do bairro Educandos. É o que eu estou dizendo. Enquanto uma empresa anda na contramão, outras se unem em prol do meio ambiente. A Débora Martins, nossa repórter, vai trazer os detalhes desse projeto, que é inédito na região aqui, na tela. O desenvolvimento dessa técnica vai ajudar a identificar a capacidade de recarga e a recuperação da água do lençol freático em toda a bacia hidrográfica do Educandos. A missão é fazer retornar para o aquífero água tratada. Outra característica inovadora do projeto é a criação da rede de monitoramento ambiental na Bacia Hidrográfica Urbana, uma iniciativa inédita na região. As duas técnicas vão ajudar a evitar o rebaixamento do solo na localidade. Como a recarga desse aquífero é via natural, através de chuva, de infiltração e etc., não está sendo o suficiente para recarregar. Então, nós vamos pegar a água que a indústria retirou do aquífero, utilizou no seu processo industrial ou nas suas atividades industriais, fazer o tratamento dessa água, para termos o cuidado de não estar contaminando e, então, injetar essa água indiretamente no aquífero. Os estudos começaram este ano e seguem até 2022. Esse volume d'água que a Samsung vai devolver para o aquífero não é nada de um volume extraordinário, mas é o início de uma tentativa e que, se dê certo, muitas empresas que se agrupem no projeto, eles possam fazer com que esse volume seja muito maior. Oito milhões de reais foram investidos pela Samsung para o desenvolvimento do projeto em Manaus. É extremamente importante para o IMPA, por ser o primeiro projeto assinado este ano, que tem como parceiro uma empresa como a Samsung. É o que eu falo, né? Há solução. Há solução. Como o representante da empresa falou ali, sozinha, ela vai fazer a parte dela. Mas se todas as indústrias se juntassem em prol do meio ambiente, o problema ia ser solucionado. Então, é importante que as pessoas, os empresários, abracem essa causa, invistam nesse projeto, que só vai trazer benefício ao meio ambiente, principalmente a bacia lá do Educandos. Tá certo? Agora, 6 horas e 49 minutos. Me traz o vídeo aí, José. Me traz o vídeo aí dos policiais militares da 29ª SICOM? Gesiel. Pronto, acertei. GG. Coloca o vídeo aí, GG. De uma operação dos policiais militares da 29ª SICOM? Porque eles conseguiram aprender... Tem um vídeo que a gente separou. Um vídeo com exclusividade. Vamos já, já... É esse aí, ó. É esse aí, ó. Eu vi isso. Isso aí, ó. Esse vídeo é exclusivo, hein? Um grupo de homens e uma mulher foi apreendida. Né? Eles estavam reunidos... Reunidos... Reunidos lá na prainha, no Mauazinho. Eles estavam fazendo uma festinha, uma espécie de festinha com droga. Né? Inclusive, um deles estava armado, tentou esconder a arma, só que a polícia acabou com a festinha. Traz a Samara Maciel aqui, porque ela tem mais detalhes dessa ocorrência policial que envolveu até o Graé. Ô, Samara, a polícia realmente chegou após uma denúncia e acabou com a festinha dessas seis pessoas lá na prainha, hein? Oi, Márcio. Bom dia, novamente. Bom dia, novamente, pra você que tá aí acompanhando o Seis Horas Notícias. Exatamente. A polícia militar aí, junto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, também outras equipes, a equipe da ROCAM, acabaram com essa festinha aí no Mauazinho. E olha, Márcio, uma menor também foi detida pela polícia que estava ali consumida, entorpecente, junto com aquele grupo. Você falou aí que um rapaz conseguiu fugir? Pois é, a polícia, ela teve que fazer um ser, como era uma área de mata, eles cercaram tanto ali, terrestre, como também teve um apoio aéreo pra caso esse grupo tentasse fugir, ficasse mais fácil de localizá-los ali no meio da mata. Mas eles não, a maior parte do grupo não fugiu, eles não resistiram. Esse rapaz que você falou, ele escondeu a arma, ele chegou a enterrar a arma na areia e fugiu nadando até uma embarcação. E o dono dessa embarcação, Márcio, ele levou esse rapaz até o outro lado da mata foi quando ele conseguiu fugir e os policiais perderam esse rapaz. O dono da embarcação e o grupo que estava ali naquela região da Prainha foram presos. Somente um não conseguiu ser detido pela polícia. A polícia prendeu essa arma, prendeu todo o entorpecente, todo o grupo vai responder por associação criminosa. E o detalhe, um deles tinha tornou-se a lera eletrônica, né, Márcio? Agora, o que uma menor estava fazendo ali junto com aquele grupo de rapazes consumido entorpecente? Márcio. Pois é, é o que eu falei agora há pouco, Samara, sobre a questão dos menores cada vez mais envolvidos com o crime. E aí muitas vezes essas menores vão iludidas por uma vida fácil, uma vida boa, uma vida de ostentação, né? E aí seis foram presos, essa menor foi apreendida e graças a Deus que a polícia atuou de forma rápida para tirar de circulação esses seis criminosos aí que provavelmente, se não me falha a memória, ainda tem até um deles que tem passagem por homicídio. Eu não sei se é o rapaz que usava a tornozeleira eletrônica, mas tem um que tinha passagem por homicídio. Então, daí já se vê que boa peça não são, né? Tem um registro, são de alta periculosidade, essa aqui é a verdade. Agora, aproveitando que você está aí, Samara, como é que está o trânsito? Continua mais ameno ou já começa a ficar mais intenso aí na Tor 4, na Max Teixeira? Então, Márcio, agora que está começando a esquentar o trânsito aqui na Tor 4, vou pedir para o Carlinhos mostrar para vocês, olha, para quem está sentindo da Tor 4, para ir para o centro da cidade, está começando a ficar bem mais movimentado. Quem vem sentindo lá da Max Teixeira ainda não está tanto, mas aqui, para quem vai para o centro da cidade, o negócio está começando a esquentar. Nós já presenciamos, Márcio, aqui uma pequena discussão de trânsito, porque esse negócio de querer ultrapassar, que não querem perder a vez, que é apressado, tudo não é? Sempre dá problema, né, Márcio? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui o outro lado, para quem vem ali da cidade nova, olha, ainda está um pouco tranquilo, nada muito engarrafado, então dá tempo de você fugir do trânsito, você que ainda não saiu de casa, dá tempo, então foge do trânsito para chegar mais rápido aí no trabalho, na faculdade, seja lá qual for o seu destino, viu? Márcio, eu volto com você. Muito obrigado, minha querida Samara Maciel, que está sempre ligada no trânsito, nas primeiras horas do dia, agora 6 horas e 54 minutos, que era a sua participação, hein? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, 6 horas, notícias, volta logo depois do intervalo, não sai daí, eu volto já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho